Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês pessoal? Antes de começar a nossa aula, quero agradecer, quero agradecer aí aos 90 mil inscritos no nosso canal de roupas laços. Meninas, estou muito, muito feliz, tá? Agora é dia e seca. Se não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like, compartilha nosso vídeo aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Ajuda nosso canal a crescer, tá? Estou muito, muito, muito feliz, né? A cada um inscrito aqui do nosso canal, agradeça a confiança, agradeça a parceria, agradeça a cada um que vem aqui, deixa o like, deixa o dislike, deixa o comentário, né? Então o importante é isso, é estarmos juntos aqui, né? Compartilhando conhecimentos, tá? Então, dica boa é dica compartilhando. Na aula de hoje, eu tô trazendo pra vocês esse modelinho de chaveiro aqui com miçangas, tá bom? Olha que coisa linda, gente. Esse acessório está super em alta, tá bom? E eu resolvi trazer pra vocês com esse fecho lagosta, né? Que eu sei que tem muita gente aí que tem fecho lagosta guardado e miçangas também, tá? Quem não tem guardado, pode comprar também lá no site use e aplique com meu cupom de desconto, vovó faz laços 5 ou também na Shopee. Só que na Shopee não tem cupom de desconto, eles têm um site e também estão na Shopee. Vou deixar o contato do pessoal na descrição, tá? O que é que eu pensei? É... A máscara, né? Tá deixando de ser usada aí em algumas intensidades já, é... O Covid tá controlado e o pessoal tá deixando de usar máscara, né? Eu comprei bastante fecho aqui, ó, pra fazer salva-máscara. Aí eu digo, e agora? O que é que a gente vai fazer com esse fecho lagosta, né? Vamos fazer chaveiros que tá aí, ó, super em alta. Olha que coisa mais linda, gente, ficou. Pra gente colocar aí na agenda, pendurado na agenda, né? Na bolsa, tá? Então, eu super amei o resultado aqui, ó. Esses lacinhos aqui, vocês encontram na use e aplique. É... Encontro também essas miçangas aqui número 8, fosca, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de pertinho, ó. Tá? E só... O que você não vai encontrar lá são as letras. Por quê? Porque eles têm outros modelos. Eu utilizei essas letrinhas aqui porque eu tenho pouca letra A de outros modelos de miçangas com letra, tá? Então, eu tive que usar essas daqui. Mas o pessoal da use e aplique tem bastante material lá no site e na shopi de miçangas pra vocês estarem usando, tá? O fechozinho aqui, ó, lagosta de coração, eles têm bastante, tá? Ó, eu só trouxe esse modelinho aqui pra vocês verem que o que a gente vai fazer nesse fecho dá pra fazer nesse aqui também, tá bom? Ó, vamos utilizar pra fazer aqui, é, nosso chaveiro, o fio, fio rabo de rato, ou também conhecido como fio de seda, tá? Vou usar aqui o de um milímetro. Eu gosto de trabalhar com esse de um milímetro porque ele é mais fininho, é mais fácil de tá passando aqui nas miçanguinhas, tá bom? Ó, esse aqui de número 2, ele é mais grosso, eu gosto mais de fazer pulseira de macramê, mas quando eu vou trabalhar assim, ó, fazendo colar, colar, tem um passo a passo desse aqui no canal pra vocês, tá? Ó, fazer colar, fazer fone strap, essas cordinhas aqui, ó, eu gosto de trabalhar com fio de um milímetro, tá? Pra ajudar a passar nas miçangas, ó. Tem uma aula também desse choker aqui no canal, ó, com a pulseirinha, tá? Vou deixar pra vocês aí na descrição algumas aulas que eu tenho com materiais assim, de miçangas, tá bom? Então, é isso, vou passar agora as medidas, ó, vou utilizar esse material aqui, tá? Tem até o nomezinho que eu já separei ali, que vai ser o nome, Laura, e o fiozinho aqui que a gente vai tá usando, isqueiro, tesoura e cola, bora lá? Pronto, meninas, pra fazer o chaveiro, eu vou utilizar aqui, ó, essas bolinhas, essas miçanguinhas fosca, de número 8, tá? Gosto de trabalhar com a 8 e com a 6, e essas também aqui, ó, pra decorar o chaveirinho, ó, tá? Gosto de trabalhar com essas assim, ó, smile, coração, estrelinha, e as redondinhas, ó, número 6, ó, número 8. E também vamos usar aqui, ó, o coração, bora lá, é bem fácil, ó, vou pegar aqui já, ó, um pedacinho de 40 centímetros o fio de seda, o rabo de rato, ó, de um milímetro, 40 centímetros, todos, tá bom? Vou fazer o que aqui agora? Ó, vou fechar aqui o nomezinho Ana Laura, que é o nome da minha segunda filha, a primeira se chama Rayana e a segunda Ana Laura. Ó, peguei esse fechozinho aqui, tá? É, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um cortezinho aqui meio que inclinado aqui, ó, e selar isso aqui, ó. E dá uma puxadinha, pessoal, pra fazer um biquinho aqui. Eu nunca consigo fazer esse biquinho. Ó, até que agora eu consegui, ó, fazer o biquinho aqui, ó. Você queima, corta, sela e vai puxando até ele fazer um biquinho aqui, ó, tá? Aí faz isso também do outro lado. Pronto, meninas, eu consegui deixar assim esses biquinhos, dá pra passar a miçanga, tá? Ó, vou encontrar aqui a pontinha com pontinha, ó, aí deixo desse jeitinho aqui. Vou pegar aqui meu fecho, ó, vou deixar essa aberturazinha pro meu lado direito, esse, essa alavancazinha, vou entrar aqui pela frente do fecho, ó, entrei aqui na frente, bora lá. Entrei aqui na frente, ó, já saiu aqui atrás, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essas duas pontinhas, ó, e vou entrar aqui nessa abertura, ó, e puxo. Quando eu puxar, ó, já vai fazer esse efeitozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Como se estivesse travando aqui, ó. Eu acho esse efeito mais bonitinho pra frente do que esse aqui, ó. Aí, aqui, ó, a gente vem e coloca um pinhinho de cola. Eu vou colocar a minha de silicone fria, a MM Bond, mas você pode tá colocando aí uma... Eita, coloquei demais. Uma pega mil, uma T6 mil, tá? Ó, aí vem aqui, ó, dá uma subidazinha aqui, ó, só pra travar isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Ficou desse jeitinho aqui, ó. Ó, eu acho que fica bem bonitinho. Aí, agora aqui, eu vou arrumar do jeito que eu quero que fique, né? Ó, tem duas que ficou com duas perninhas, ó. Deixa sempre essa parte pra cima na hora de montar esse efeitozinho aqui para cima, ó. Ó. E aqui a gente começa a montar. Vou começar por essa perninha aqui, ó, tá? Vou colocar aqui as miçangas que eu tenho disponíveis, né? Ó, vou colocar aqui uma amarela. Vou fazer aqui a decoração de acordo com minha criatividade. É uma amarela. Vou colocar uma cor de rosa. Vou colocar um azul. Vou usando o que eu tiver aqui, tá? E vai usando também o que você tiver aí. O que você não tiver, compra lá na usa e aplique, tá bom? Ó, coloquei aqui as bolinhas, né? As miçangas fosca. Vou colocar aqui agora um lacinho, ó, tá? Que que acontece? Uma perninha dessa aqui eu vou deixar com 12 centímetros de decoração. Venho aqui e deixo 12 centímetros de decoração, ó, do fecho pra baixo 12 centímetros. E a outra perninha eu vou deixar com 10. Pra ficar uma maior que a outra, que eu acho que fica mais bonitinha, ó. Esse aqui ficou quase o mesmo tamanho, ó. E esse aqui, ó, esse efeito aqui, ó, o maior e o menor, eu acho que fica mais arrumadinho, tá vendo? Então, eu gostei mais com o maior e o menor. Aí, uma deixa com 12 centímetros, daqui pra aqui você conta, ó, peraí, a cola pegou meu dedo. Daqui pra aqui você deixa 12 e daqui pra aqui você deixa 10. Ou vice-versa aí, você pode deixar isso com 10, esse com 12, tanto faz, tá? Isso aqui é só um jeitinho da gente tá fazendo. Aí, aqui agora eu vou repetir, ó, as bolinhas de novo. Isso aqui é de acordo com sua criatividade, tá, pessoal? Não tem nada certo e nem errado. Você usa o que tem aí, ó. Coloquei outra. Vou colocar aqui outra, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte. Já coloquei aqui, ó. Aí, vou terminar esse. Dou nó com vocês, tá? E aqui pra fazer as letrinhas, ó, tá? Vamos começar a fazer esse aqui. Vou fazer o outro lado começando igual esse, ó. E aqui agora é só decoração e finalizar, né? Vou mostrar pra vocês como é que a gente finaliza, tá? Aí, tem uma dica bem bacaninha aí pra você finalizar e dar tudo certinho pra não desmanchar o seu... O seu bordadozinho aí, ó. Aí, já vim aqui, ó. Tá vendo? Vou me guiar por esse aqui mais ou menos como é que eu fiz pelo outro, né, ó. Aqui, eu já vou colocar um coraçãozinho, pessoal, ó. Aí, se você estiver trabalhando com miçangas assim que tem carinha, ó, cabeça pra baixo, cabeça pra cima, né? Você tem que prestar atenção, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo, ó? O coraçãozinho ficou de acordo com a carinha, ó. Aí, a gente vai prestando atenção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A carinha e o coração ficou pra mesma direção. Pro coração não ficar pra cima errado e a carinha pro outro lado, assim, ao contrário, ó. Mas a carinha aqui, ela tem frente e verso. Tem os dois, as duas posições. O coração já não tem, ó. Tá vendo? A hora que você vira, ele sempre vai tá na mesma posição. Então, tem que prestar atenção nessas coisinhas que você, se você tiver aí, uma miçanguinha com essa observação. Bora lá. Aqui eu coloquei, ó, o... As bolinhas. Aí, aqui, agora, eu vou colocar o meu coraçãozinho, tá? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei aqui. Aí, aqui, agora, eu vou colocar meu coraçãozinho assim, ó. Ó, tá vendo, ó? Botei ele apontando aqui pra dentro, ó. Quando eu fechar aqui, ó, esse nomezinho vai ficar igual a esse aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui assim, ó. Ó, essa outra perninha aqui, ó, com o nome, né? Aí, eu venho aqui e vou encaixando, ó. Coloco o A. São esses detalhes que você tem que ver na hora de tá formando aí a sua decoração, ó. Coloquei o coraçãozinho na posição, tá vendo? E aqui, agora, eu tô colocando as letras, né, do nome Ana Laura, ó. Pra o coraçãozinho ficar retinho de acordo com as letras. E não ficar de cabeça ao contrário, né? Ó, Ana. Tão entendendo, né, pessoal? Isso aqui não tem bicho de sete cabeças, não. Isso tem criatividade e atenção. Ó, aqui eu vou botar outro coraçãozinho. ó. Deixa eu colocar outro coraçãozinho aqui, ó. A gente tem que ir organizando, né, pra ficar tudo certinho, ó. Ana. E aqui, agora, eu vou terminar minha decoração dos dois lados, tá? Ó, vou terminar minha decoração aqui e aqui. E vou trazer pra gente finalizar juntinho, tá bom? Pronto, pessoal. Decorei aqui, ó, o chaveiro, tá? Usei minha criatividade aqui, ó. Coloquei a decoração. Aqui, eu deixei com doze centímetros, ó. Doze centímetros aqui, ó. Tá vendo? Doze. Esse outro lado, eu deixei com dez, tá? Aí, você quem diz qual lado que você quer com dez ou o lado que você quer com doze, tá? Ó, deixei um biquinho de pato aqui pra não cair as miçangas, que eu vou finalizar esse lado com vocês, tá? E esse outro também. Primeira diquinha. Quando eu for finalizar aqui a decoração, usar uma miçanguinha que tem um furinho pequeno, ó. Pra quando a gente der o nozinho aqui, a miçanga, é... O nó não entrar por dentro da miçanga e desmanchar o fio decorado, tá? E outra coisa, quando der o nó, não deixar o fio ficar... A decoração ficar rígida, assim, duro, ó. Isso duro, assim, ó. Com movimento, né? Pra fazer isso aqui, assim, ó. Balançar, tá certo? Não ficar com esse fio duro aqui, ó. Tem que ficar um espaçozinho aqui, ó. Pra isso não ficar rígido, tá? Então, bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que eu faço, ó. Vou pegar aqui esse meu lado, vou dar um nó normal aqui, ó. Um nozinho normal. Tá? Vou trazer esse nozinho até aqui no coraçãozinho. Quem tiver dificuldade, ó, dá um nó. Deixa eu ver aqui, ó. Deu um nó. Pega um alfinetezinho, ó, pessoal, e vai trazendo um nó até a miçanga aqui, ó. Tá? Fiz isso. Aí, venho aqui, ó. Não deixo muito bem apertadinho, né? Deixo uma distanciazinha aqui, ó. Ó. E corto, tá? Essa miçanguinha aqui que eu usei, a última, ela tem um buraco pequeno. Pra quando eu fizer esse acabamento aqui, ó, ela não entrar de miçanga dentro e não desmanchar. Aí, selo, ó, com isqueiro. Ó, já finalizei um aqui, ó. Tá vendo? O outro finaliza do mesmo jeito. Dá um nozinho normal. Tá? Ó. Aí, venho aqui. Boto meu alfinetezinho aqui, ó. E vou puxando até a miçanguinha, ó. Deixando um espaçozinho. Pra não ficar rígido aí o nosso... A nossa decoração. Aqui eu corto, ó. Tá vendo? E aqui a gente... Sela... Pra ficar tudo certinho, ó. Como ficou. Tá vendo, ó? Aí, aqui, ó. Esse nomezinho... Eu deixei ele aqui assim, né, pessoal? Ó. Aqui pra dentro. Se você quiser usar essa letra pra lá... Aí, você vai observar qual a posição que você coloca as letrinhas... Pra esse nome ficar assim. Por exemplo, se você quisesse esse nome pra lá, assim. Se vocês estão entendendo o meu raciocínio, ó. Ela não ficou aqui pra dentro? O nome Ana Laura, assim, pra dentro, né? Do... Da decoração. Se você quiser que a letra fique pra lá... Você usa isso aqui diferente. É na hora de montar. Tá? Então, isso aqui é só atenção e criatividade mesmo, ó. Aí, ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Um chaveirinho aí bem lindinho. Deixa eu pegar ali uma bolsa agora pra gente testar do lado de uma bolsa. Ó, pessoal. Dá pra usar na agenda aqui, ó. A gente vem aqui e coloca, ó. Do lado da agenda, ó. Tá vendo como fica lindo, ó? Com o meu nome. E também dá pra colocar aqui na bolsa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Vem aqui e coloco, ó. Ó como fica linda aí uma decoração, né? Na bolsa. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, ó. Meu nome aqui, ó. Tá? Então, é isso, meninas. A diquinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho das notificações para o YouTube te informar quando tiver aula nova ou diquinha aqui no nosso canal. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.